Ok, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, nem vamos estar aqui a lagar Vamos embora Vamos embora Isto é assim, vamos comprar, dá para comprar logo 10 Dá Vamos comprar 20 destas Mano, 4€, 20, incrível Vou comprar 20 das do Nabi Vou comprar 20 cada ou não vale a pena das do meio das Fnatic É 20 cada, né? 20 cada, mano Ah mano, comprei uma Espera aí, não é assim que eu quero Cancelar a transação, calma Vamos abrir primeiro 20 cada que são 12€ e vamos ver o que é que nos vai sair Para a gente ter uma ideia Vamos embora, carregar nisto Sim, cena bacana, siga ainda sticker de 50 paus Eu dou aí pontos à malta toda Tenho de descobrir como é que se dá pontos, mas dou pontos à malta toda Estão a cagar, mano Amorado já deu leak mil de vezes, mano Se quiserem mandar a guita lá para casa, estão à vontade Ora bem, vamos embora Vamos embora Siga Abrir aqui a primeira Aulas Não é porque eu mudei o nome das cenas Não vale nada, de certeza Estes aqui que são normais valem quanto? 5 cêntimos, pessoal, é isso? Vou pôr o skin excesso Bom, no futuro vou pôr hora Nice Se eu aqui um médio Este aqui já deve valer Pai, é um euro Uma merda desse estilo Não sei Que é holo 30 cêntimos? Ok Vamos esperar que eles subam Isto certamente vai ficar de ir para um euro e tal Quando já não tiverem promoções e etc Sim, sim, depende do gol Olha, vamos Vamos Isto deve valer alguma coisa já Este foil deve valer alguma coisita Não deve ser nada de extraordinário Mas deve valer uma guita É bonito, pelo menos Um euro Vamos, um arito Não, mas é tranquilo Os que valem 20 cêntimos ao horário É o mesmo que já paguem as caixas É cagativo Um gajo acredita? Achas que eu não acredito? Olha aí, olha aí ele Olha aí ele Um foil, um foil Deve valer mais um euro Isto aqui também é boi da Benito Caralho Pai, não estou a par dos 5 paus Vamos embora Vamos embora Sacamos a pior Para chegarmos a melhor Bora, bora, bora Carregar nisso Siga Siga Eu quero mas é aqueles gold Lá em baixo 8 paus quando subir A gente vai guardar Olha, a seguir logo um holo Não me queixo O holo não deve valer um caralho Mas para aí 20 cêntimos Ou 30 cêntimos Não é, isso deve valer para aí 20 ou 30 cêntimos Só abre 50 paus Mas neste momento só estamos a abrir 12 Olha, vamos Deve ser para aí mais 20 ou 30 cêntimos Red Bull É bonito Se é bonito ou não ser bonito Conta pouco Mas Mas já No final já vamos ver quanto é que tudo vale Eu queria sacar um gold Que compensasse a 100 Vamos embora A promoção é durante quanto tempo? Dos stickers Temos tempo? É preciso abrir assim de estouro 12 cêntimos Vamos embora Olha o outro Vamos Quando sai holo pelo menos eu não me importo já Foda-se Já estive no metin Agora não devo ir outra vez ao metin não Vamos Siga Quando sai holo já não me queixo Este parece ser bacana O holo Os holos para cá se estão a pintar vés Mano estou a abrir centenas delas Claro comprei Caralho Face file já devia valer alguma coisa Para ir 1 euro ou 2 Ah filha da puta Carrega sai aí Ah mano Ai não me acredito Vai já estou a ficar desmoralizado Já estou a ficar mesmo desmoralizado Já abrimos muito a chão merda Mano eu acho que não vou sacar nenhum gold Não vou sacar nenhum gold E estou a abrir imensas caixas Este é 50 paus O que é que eu tenho de trocar isso aí Só quero guardar Ok Ok vamos File Não deve alerar um caralho Este aqui Deve alerar para 1 euro Não é? Bora Dá-me um gold Caralho Arranca um gold Foda-se Ok File Phase Mas já nem dá aquele entusiasmo File Já nem dá aquele entusiasmo Foda-se no file Sim esse file no futu Foda-se mano Era mais fodido o gold Ali 50 paus Foda-se bro Foda-se mano Deixa-me comer mais um bocado de massa Caralho bro É que podia ser o mais podre ao menos Ter parado ao lado de um gold mais podre Mano Que jabardice bro Que jabardice bro Ao lado do mais fodido Pois Recuperava aqui Só num Já percebi mano Era o recuperabas Percebes Era o recuperabas Há uma diferença entre recuperabas E recuperaste Percebes Oh foda-se outro gold Mano Filha da Anda caralho É só azuis e roxos e merda Anda Ameaçar 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 Anda ele Pois ó Pamba Azulinho ali de merda Merda Lá sai uma É sempre ao lado dos melhores Os melhores estão sempre ao lado Está acompanhado dos grandes Vamos caralho Virtus.pro Mas não vai valer uma pista Não é O outro saiu Olha Primeiro gol Primeiro gol Vamos acalmar Oh man Estes de rosto estão sempre a sair Vamos embora Anda Vamos caralho Vamos 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 O outro gol Agora é outra conversa Os chineses E faz sentido Porque o mercado chinense É muito afetido Ai Não Não façam isto a um gajo Foda-se isto não Isto não Estas merdas Assim não pode ser Ah Foda-se Mano Mas ok Destes aqui um gajo Não se queixa Logo 50 centimos Já paga a caixa Estes rostos e o caralho Não me queixas Estes rostos e o caralho Não é aquilo que um gajo está andando à procura Mas se vier Aqueles guia duas Que vinha quase O mais fudido que me saiu Foi uns do Liquid Foil Acabei de sacar Seekers 50 paus Gastei 50 paus em caixa Já tenho para ir 70 ou 80 paus Só os Profits Vamos 16 e 70 Ok Vale mais que os Virtus Pro Ah Aqueles Fnatic Era bonito Vamos Siga Isto não é para dar-me uma pista Mas Vale melhor que os outros certos Só Profit Só Profit Não Já já Neste momento é só Profit Já Foda-se Filha da Por isso é que eu deixei de fazer estas merdas Não consigo Eu qualquer dia tenho um ataque cardíaco Estou só a abrir stickers São só 20 centimos Não Mas não é este Eu percebo São só 20 centimos Mas o que mexe comigo É a possibilidade de sair o outro fudido Percebes mano Por isso é que se rasga a camisola Parte sobre o green screen E o caralho Percebes É assim Olha G2 Eu queria mas era um destes Mesmo que fosse se calhar para usar Curtivo é Um foil desses Ok Pai não me creias Quando saem os rostos Quando os rostos É a pior merda que sai Pá Estamos bacanas Ah Foda-se Mano Visto ali outra vez O golden Aham Foda-se mano A gozarem com um gás Mas passou muito rápido Mas passou Não mas o outro não O outro foi mais close Não foi assim tanto da Ele era para já Já calcularam os drops Dos queixas Ah filha da Eia bro Aquilo era o boy da Benito Também Mas acho que faço aqui Um igual à aquele Foda-se Não está a revolta Não está a revolta Estavas Viste Assim logo Merda Isto assim eu digo Pessoal Se possas passarem à frente Não vale a pena Ah Foda-se mano Ruben Bada giro É Bada giro esse O outro que passou Estavas a dizer que eu só dava valor ao dinheiro O gold que se eu volcou Foda-se mano Não 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 Olha Olha Filezinho Quanto é que vale este foil Pessoal Este é bad é bonito Porto para caralho O normal é uma piece O foil já é bonito É igual O normal também é bonito Só que já tenho muitos mano E este aqui é dos mais bonitos mano Foda-se O outro Podia soar a caridade Não te foderam Trabalhar Já tens muito Foda-se E agora a última caixa Foda-se Foda-se Já vai ter Foda-se 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho